Vamos à notícia? Segundo publicação da coluna Léo Dias do Metrópolis, vazou um áudio de luva de pedreiro onde demonstra a situação delicada pela qual o influenciador tem passado, no imbróglio com seu ex-empresário Alan Jesus. Na gravação, Irã Ferreira afirma que está se utilizando de outras formas de se comunicar, para que Alan não identifique o que ele está fazendo. Abre aspas, esses negócios do vídeo, ele está aqui dentro de casa, dentro da minha casa. Ele está aqui, aí ele vai desconfiar de alguma coisa, por isso que eu estou tentando não falar tanto. Nada está acontecendo para ele, está entendendo? Ficar na manha, sem tocar muito no assunto. Fecha aspas, disse Irã. A coluna do Léo Dias descobriu que, para não causar atritos com Alan, que ao que tudo indica está vigiando o influenciador de perto, o dono do bordão Receba tem se utilizado de outras contas nas redes sociais para poder se comunicar com as pessoas mais próximas, sem que o ex-empresário tenha acesso. Confira o áudio. Olha, esse negócio dos vídeos, ele está aqui dentro de casa, ele está dentro da minha casa, eu estou mais ele, que eu vim mais ele do Rio, está entendendo? Ele está aqui, aí ele vai desconfiar de alguma coisa, está entendendo? Por isso que eu estou tentando, nada está acontecendo, está entendendo? Para ele ficar na manha, está entendendo? E o advogado de Parinho é de São Paulo, ele está com contato em tudo, está entendendo? As suspeitas de Luva se fundamentam nas várias oportunidades que o influenciador não chegou a ter nem conhecimento, mas que foram apresentadas a Alan de Jesus. Grandes empresas como Nike e Unilever entraram em contato com o ex-empresário da Sensação da Web, que recusou desde produtos oficiais a parcerias. Desesperado com a situação em que se encontrava, Luva de Pedreiro pediu ajuda a um jogador bem conhecido, que já o auxilia não só com a nova gestão, mas também juridicamente, como foi possível ouvir no áudio. Agora me diga uma coisa, o que você achou da situação que o Luva de Pedreiro está passando por causa desse ex-empresário? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!